A preparação para o Carnaval 2020 em Jundiaí está em fase final no espaço multiuso da cidade administrativa. Já estão prontas as arquibancadas, toda a parte de iluminação, os tapumes que cercam a área e a passarela foi pintada de branco. Segundo o gestor da unidade de cultura, as medidas são voltadas à segurança e ao conforto dos foliões. Agora é o afinamento dos últimos detalhes. As catracas devem chegar até amanhã de sábado, a entrada é sempre gratuita. E esse ano que a gente tem de diferente, visando a segurança do folião, de quem vem para assistir os desfiles, é que as entradas são controladas, você não deve vir portando caixa de som, você não pode entrar com garrafas, latas de bebidas, pela segurança do folião e de quem está aqui dentro da área de desfiles. O Carnaval Jundiaíense acontece pelo segundo ano consecutivo no espaço multiuso. O local será palco dos desfiles das escolas de samba e de outras atividades relacionadas à festa popular. No sábado a gente começa a partir das 19 horas com a corte real do Carnaval e depois na sequência o desfile das escolas do grupo especial. No domingo nós já temos bloco de Carnaval aqui dentro a partir das 15 horas. Na segunda-feira nós temos bloco também aqui a partir das 15 horas. E na terça é o desfile também do Carnaval das escolas do grupo de acesso, começando às 19 horas com a corte real do Carnaval e às 20 com a primeira escola. E aí E aí Tchau.